Olha só, a Lei Geral de Proteção de Dados foi sancionada em 2018 aqui no Brasil e estabelece diretrizes para a coleta, uso, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais. O principal objetivo dessa lei é garantir a privacidade e a proteção dos dados dos cidadãos, promovendo maior transparência na prática de tratamento de informações. Lei Geral de Proteção de Dados, este é o assunto do nosso Direito no Ar de hoje. Já estamos aqui com a doutora Samanta Mato, seja bem-vinda mais uma vez, bom dia, para falar de um assunto que é muito importante, que as pessoas têm que ter conhecimento. Sim, bom dia, Três, bom dia a você que nos assiste, sempre um prazer estar aqui com vocês. Nós já temos a nossa primeira cartela aí na telinha do Piauí Noir, porque a LGPD é importante para os consumidores. A LGPD é importante por diversos motivos. Primeiro que, ela trata ali de relações de consumo, em que você fornece dados pessoais. Então, quais são nossos dados pessoais? Nome, RG, CPF, data de nascimento, tudo que nos identifica. Tudo precioso, né? Tudo precioso. Então, é um bem que veio para ser tutelado de maneira complementar pela LGPD, porque a gente já tem esse respaldo jurídico com base constitucional, né? Quando a própria Constituição diz que você, cidadão, tem direito à privacidade, à imagem, ao nome, né? Veio o Código de Defesa do Consumidor, que traz princípios de proteção também, quanto à segurança de informação, informações claras, transparentes. E a LGPD vem casando com todas essas normativas, a nível constitucional e a nível legal, dando esse reforço de proteção para um dado bem específico, que é o dado pessoal. Maravilha. Cartela de número 2, quais direitos a LGPD garante aos consumidores no dia a dia mesmo? Muitos no dia a dia. A gente é acostumado a fornecer diversos documentos, né? Então, se você vai lá, vou comprar um imóvel, vou comprar um veículo, se eles te pedirem 10 documentos, você entrega os 10 documentos, não é verdade? Com certeza. Por quê? Porque o seu objetivo é adquirir aquele bem, aquilo que você está precisando naquele momento. Mas será que aqueles documentos são necessários para a compra daquele produto, daquele serviço? Então, a LGPD traz diversos direitos, como o titular do dado, você, consumidor, é ter controle sobre isso, ter direito ao acesso, poder perguntar para a empresa, pelos meios de comunicação que eles disponibilizam, como é que seu dado está sendo usado, como é que está sendo tratado dentro da empresa, se teve algum tipo de vazamento ou não. Você pode pedir a correção se identificar algum erro. Você pode pedir a eliminação desse dado no banco de dados de determinada empresa, porque às vezes você sequer forneceu o dado para aquela empresa, e aí, de repente, você descobre naquele banco de dados que é utilizado o seu nome, o seu CPF, a sua imagem, que hoje a gente tem muita selfie, né, Trace? Exatamente. Para confirmar medidas de segurança. E ativos, exatamente. Exato, então. Essas medidas de segurança têm esse adicional de selfie, às vezes você não forneceu. Foi uma fotografia compartilhada por outras empresas, por empresas parceiras. Então, o consumidor agora, ele tem o direito e os fornecedores, o dever de informar. Qual foi a forma que ele obteve esse dado e pedir a exclusão, retificação, acesso e tudo mais. Cartela de número 3 na tela, o que o consumidor deve fazer se perceber que seus dados aí foram usados de forma indevida, indevidamente? Se foi usado de maneira indevida, primeiro que ele tem que identificar se de fato foi usado de maneira indevida, né? E o primeiro passo é justamente acionar a empresa, o fornecedor, que a lei chama de controlador de dados ou operador de dados. Você vai acionar pelos canais de comunicação, perguntar qual foi a base legal que ele utilizou. De uma maneira bem simples, você vai perguntar por que está usando meus dados, qual é a finalidade que está usando meus dados e por quanto tempo está usando meus dados. Se você identificou isso, você identificou que eles estão utilizando de maneira indevida, você faz de imediato uma reclamação, pede essa retificação, pede a eliminação. Mas também, adicionalmente, é muito importante que reclame, abra uma petição no site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a agência que fiscaliza, que regulamenta, para que ele possa até mesmo chegar a abrir um procedimento administrativo e penalizar aquela empresa que está em desacordo com a legislação. Maravilha. Cartela de número 4, acho que bem interessante essa pergunta também. Como a LGPD impacta as ligações de telemarketing que recebemos? Acho que aí está o X da questão. As empresas de telemarketing, aquela famosa perturbação diária, como a maioria costuma dizer, porque são ligações indesejadas, que às vezes a gente passa, acredito que todo mundo aqui que esteja nos assistindo já passou, quem não passou vai passar. É verdade. Que é muitas ligações, né? Todo dia e você passa ali várias horas bloqueando, desligando. Então, assim, aquilo dali você não solicitou, aquilo dali você não consentiu, você não pediu. Então, como é que ele impacta? Impacta porque agora o consumidor pode ligar e pedir para ser eliminado aquele contato. Ele não pode ser invadido dessa forma porque a privacidade é o dia a dia, ele perde tempo útil com essas ligações indesejadas. Então, as empresas, elas têm agora uma responsabilidade muito maior, que é observar bases legais para poder fazer esse tipo de marketing, né? Ou consentimento ou outras bases legais. E temos também canais, né? Para evitar, Tracy, essa questão. Não sei se todos já conhecem, mas para quem não conhece, você já ouviu falar naquele, da denúncia do Não Me Perturbe? Sim. Um site Não Me Perturbe? Não Me Perturbe. Pronto. Ele é do governo federal e você vai lá e você cadastra o seu número, tá? Você cadastra o seu número nesse site. Então, empresas de telemarketing, de telecomunicações e de instituições bancárias que estejam cadastradas nessa plataforma, elas não vão mais poder enviar ofertas de produtos e serviços. Olha aí que maravilha. Então, olha só. É uma forma do consumidor comprovar quando tiver um uso inadequado. Porque se você cadastrou lá e ainda assim permanece recebendo ligações, você já tem a comprovação em mãos de que está tendo uma violação da LGPD, uma violação do uso dos seus dados. Temos outros também, entre o Ministério da Justiça, tem um canal também de denúncia. Você coloca lá denúncia-telemarketing.mj.gov.br. E se você estiver recebendo ligações, porque às vezes a gente recebe, mas não sabe de que instituição está recebendo, né? Tem também qual número me liga, né? Quem está me ligando. Então, tem essas ferramentas em sites feitas pela Anatel e pelo governo federal para que você descubra tanto quem está lhe ligando, como para você bloquear. Maravilha. Para finalizar, só aquela dica especial. Como evitar esses golpes? Como evitar possíveis situações envolvendo vazamento de informações pessoais? É, golpes é sempre um assunto que está ligado ao consumidor, né? Ao titular de dados de uma maneira geral, porque essa é uma parte muito vulnerável da relação. Então, o que é que você pode fazer? Acione, habilite, melhor dizendo, as medidas de segurança no app da sua instituição bancária para que tenha ali uma conferência maior. Então, quando você faz uma transação bancária, quando você faz um PIX, a instituição bancária envia mensagem dizendo que essas transações foram realizadas. Então, isso é muito importante. Não clique em links desconhecidos, né? E-mail, não faça isso também, não clique em links desconhecidos. Procure sempre fontes confiáveis para fazer esse compartilhamento dos seus dados. Maravilha. Está aí o nosso quadro, Direito no Ar. Muito orgulho desse quadro que realmente chega para somar com o nosso telespectador. E por que não falar desse assunto, né? As pessoas têm que ter em mente que os seus dados pessoais são preciosos e precisam ter essa atenção especial com eles. Exatamente, eu que agradeço, Tracy. Obrigada novamente. Esse foi o nosso Direito no Ar de hoje. Obrigada.